Quando a gente pensa na empresa mais importante da história da indústria automotiva, quem vem à sua cabeça? Provavelmente em quem você pensa é no Henry Ford, fundador da Ford e o pioneiro dos automóveis no planeta. O Ford, ele trouxe muitas inovações interessantes para a indústria automobilística, especialmente a ideia da linha de montagem. Então, a ideia do Ford era o seguinte, cara, a gente vai fazer um carro e um carro apenas e tão somente. E a gente vai se organizar para fazer esse troço da maneira mais eficiente possível, com pessoas hiper especializadas fazendo aquele troço, divisando o trabalho e tudo mais. O problema é que com o passar do tempo, esse modelo começou a mostrar certas deficiências. E quando a Toyota surgiu ali, depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a perceber que o modelo Fordista, ele simplesmente não servia para o mercado japonês. Porque o mercado japonês não tinha volume o suficiente para produzir um único modelo e eles precisavam de uma coisa diferente, que era flexibilidade. Para a Toyota era muito mais importante eles serem capazes de flexibilizar a produção e ter diversos tipos de produtos e automóveis do que ter um tipo só. E depois de estruturar isso com o passar do tempo, a Toyota criou o famoso Lean Manufacturing, que foi uma forma revolucionária de operar na indústria automobilística e que influenciou startups, indústrias de software e todo tipo de segmento que você pode imaginar. Porque o paradigma da Toyota era um paradigma diferente. A Toyota percebeu que era muito mais interessante do que você fazer um produto extremamente barato, é você conseguir ter um processo produtivo sem desperdício que seja perfeitamente igual à demanda. E é com base nessa premissa simples e aparentemente tosca que a Toyota simplesmente transformou não só o mercado automobilístico, como todo o resto do planeta. E não se engane, o modelo da Toyota, ele não é só bonitinho na fala, ele também é bonitinho nos números. Antes da Tesla aparecer, a Toyota valia mais do que simplesmente todas as montadoras do planeta combinadas. Isso foi o que a Toyota conseguiu fazer. Muito embora as montadoras americanas ao longo de décadas e décadas tivessem o domínio absoluto da indústria automobilística, o que a Toyota conseguiu fazer foi não só ter um retorno muito superior a todos esses caras juntos, como conseguiram também transformar o sistema produtivo americano em face do japonês. Mas se isso tudo parece confuso para você, vou te dar um exemplo prático. Imagine por um momento que você tem uma indústria de computadores, você faz computadores ali na sua fábrica e você vai ter ali dentro três times. Você tem o time da CPU, o time do monitor e o time de montagem, certo? Então, imagine que você vai produzir dez computadores, cada time leva um minuto para cuidar de uma peça, então você começa lá com o time dos monitores. Os caras foram lá, gastaram dez minutos para fazer dez monitores, levaram ali para o outro time, levaram três minutinhos para levar para o time das CPUs, que fizeram mais dez CPUs, levaram três minutinhos para levar tudo para o time de montagem e esses caras levaram dez minutos para montar tudo. Se você fizer as contas, você vai perceber que ao final de 36 minutos você tem dez computadores. E o problema é que essa lógica de lotes, em que você vai ter times especializados, em que vão pensar na unidade econômica do computador e tudo mais, é uma lógica fordista de trabalhar. A Toyota não opera sob essa lógica, a Toyota opera de uma lógica diferente. A Toyota pensa, como é que eu consigo garantir que as etapas de produção, elas vão apenas e tão somente agregar valor e eu vou levar para o meu cliente o mais rápido possível. Então, se essa fábrica fosse da Toyota, você teria um sistema produtivo um pouco diferente. Você teria um fluxo muito mais rápido entre essas equipes e você não teria lotes, você estaria toda a produção baseada em uma unidade. Então, você teria, por exemplo, uma linha de montagem, o cara do time da CPU aqui, o cara do time do monitor aqui e o cara de montagem do lado, cada um gastando um minutinho e você tendo um computador por vez saindo. Esses computadores vão para a logística e assim eles vão para a entrega. Essa é a ideia básica. Então, ao invés de você gastar 36 minutos, como você gastou no modelo fordista, aqui na Toyota você gastou apenas 12 minutos para fazer a mesma coisa. Onde foram parar os outros 24 minutos? Os outros 24 minutos estão nos 7 desperdícios que tem no modelo fordista. O primeiro desses desperdícios é de superprodução. Se você produz, além da demanda, você tem um monte de estoque. Estoque é custo, é dinheiro parado, é dinheiro desperdiçado e numa crise econômica pode ser o fim de uma empresa. A Toyota opera com a ideia de você minimizar isso ao máximo. Desperdício número 2, espera. Toda vez que você tem uma pessoa esperando por outra, você tem um desperdício. E a Toyota se organiza de uma forma a garantir uniformidade e a menor variância possível para que você não tenha pessoas ociosas no processo produtivo. E com isso, minimizar esse desperdício que é tão comum de acontecer não só em indústrias, mas no mundo corporativo como um todo. Desperdício 3, transporte desnecessário. Você ter que deslocar materiais de um lado para o outro é um desperdício. As fábricas da Toyota, elas se organizam de forma a minimizar transporte. Se a gente for fazer um paralelo com o mundo corporativo, é um pouco do lance da automação. Se você consegue automatizar alguma coisa e garantir que uma coisa vai do ponto A ao ponto B instantaneamente, é uma forma de você eliminar esse desperdício. Número 4, processamento desnecessário. Muitas vezes você tem processos que existem simplesmente porque existem que não agregam valor nenhum para o cliente final. Esses processos são desnecessários. Eles precisam ser eliminados e a Toyota busca sempre como é que a gente consegue extirpar processos que não agregam valor para manter apenas e tão somente aqueles que geram valor para o cliente. Número 5, estoque excessivo. Muito a ver com a superprodução, o estoque excessivo também ocorre dentro das etapas. O famoso WIP, como se usa dentro da parte de operações. Você tem muitas vezes um estoque excessivo entre as etapas para garantir que não vai ter gargalos e problemas de abastecimento. A ideia da Toyota é sempre minimizar esse estoque que sim, gera uma certa instabilidade sistêmica na linha de produção, mas que é um recurso que é muitas vezes desperdiçado ao longo da cadeia. Número 6, similar ao que acontece com o transporte, movimento desnecessário é um desperdício que a Toyota identificou. Então a ideia é que você consiga permanecer onde você está e tocar o seu projeto, o seu produto ou o seu trabalho de maneira geral sem você ter que se deslocar também. Não só deslocar a carga, mas também as pessoas. E finalmente, defeitos. No modelo tradicional de produção é muito fácil você ocultar defeitos, porque você tem muita produção. É também muito devagar de você detectar defeitos, o que faz com que você tenha muita perda uma vez que você tem algum tipo de problema de qualidade. No modelo Toyota, no modelo Lean, é diferente. Você consegue limar isso ao máximo. Se você está trabalhando com pouco estoque e você está sempre olhando para as peças de maneira mais individualizada e não em lotes, é muito mais difícil você ocultar defeitos e problemas são identificados de maneira muito mais rápida, o que no final da cadeia gera uma grande de uma economia. É claro que o Lean Manufacturing é estruturado, pensado na indústria, mas os princípios da metodologia da Toyota, eles são muito úteis para a gente pensar em como agregar mais valor, seja em produtos, seja em serviços. A parte de serviços pode se valer muito da metodologia Lean, porque ela permite que você elimine processos desnecessários e foque na entrega de valor de maneira muito mais rápida para o seu cliente. O que no mundo dos serviços é uma forma muito mais simples e rápida de você trabalhar. Você pode fazer uma série de experimentos e ajustes de uma forma que para uma indústria que tem máquinas pesadas é muito mais difícil, muito mais complicado de fazer. Então, se você hoje trabalha com serviços de qualquer maneira, aqui existe uma oportunidade incrível de você se diferenciar no mercado. E como você pode fazer isso? Bom, você pode começar se perguntando duas coisas. Em primeiro lugar, o que de fato é valor para o meu cliente? Essa é uma questão que as empresas não se fazem o suficiente. O seguinte, o quantas etapas eu tenho aqui dentro são realmente úteis para o meu cliente e quantas etapas eu tenho aqui dentro porque elas são úteis, porque eu me organizo de maneira ineficaz. Se você fizer esse exercício, você vai se dar conta de que existe uma quantidade obscena de desperdícios para todo lado do mundo organizacional. E se você se perguntar o que é valor para o seu cliente, você vai ser capaz de não só agregar muito mais, como fazer isso de maneira muito mais rápida. E a segunda coisa que você pode fazer é ir até a ponta. A Toyota é muito clara em relação a isso. O papel de um líder, de um CEO, de um gerente, de todo mundo que está no escritório é ir para o chão de fábrica. Eles precisam estar lá. A ponta revela a verdade. Se você estiver sentado com a sua bunda na cadeira do escritório, você vai ter infinitas ilusões sobre o que está acontecendo no mundo real. E sim, você está errado sob muitas delas. A melhor maneira de você trabalhar como líder e encontrar maneiras de você otimizar a sua operação é estar presente na ponta. Porque é na ponta que os problemas se tornam óbvios e as oportunidades abundantes. A metodologia linha é talvez uma das mais consagradas e inovadoras formas de se trabalhar que existem na modernidade. E assim como ela, existe uma outra metodologia extremamente poderosa, que são os OKRs. Se você não conhece muito bem, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para construir OKRs maravilhosos. OKRs maravilhosos. Obrigado.